Bom, a 9ª temporada da Casa do Lago vai começar e eu tô em dúvida do que que eu vou, se eu vou de moto, se eu vou de carro, se bem que eu tenho que levar algumas coisas e a moto não vai caber, esse tempo de chuva que tá, então eu acho que sim, eu vou de moto! E aí rapaziada, beleza? Seu nome é Fiorini e esse daqui é mais um vídeo do canal. É isso mesmo meus amigos, vou de Tiger pra Casa do Lago, enquanto todo mundo tá indo com seus carrões, todo mundo tá indo com suas naves, Eu vou com a minha nave aqui, com a minha Tiger 900 que eu acabei de adquirir, com o tempo meus amigos, que vocês estão vendo que tá um tempo de chuva e essa madrugada já choveu. Tá azul lá pra trás. Tá, tá azul, poderia ir muito bem com o meu carro, mas eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma aventura e eu tô me preparando pra grande viagem que vai ser o Atacama. A mãe tá aqui, coração na mão que eu vou de moto. A gente fica né, eu tenho medo de moto, mas vai com Deus, Deus abençoe, proteja. Tem juízo né? Juízo você tem, eu sei que você vai a 20 por hora. É então, o pai também pai tá, chega mais, vem aqui. Uma das coisas que eu tô preocupado da moto é isso daqui, ah e mais uma coisa tá, mais uma coisa que eu não falei. Eu tô indo sem ninguém saber que eu vou de moto, todo mundo tá achando que eu vou com o meu carro, porque se eu não me engano o Renato quer fazer aqueles vídeos da garagem nova e tudo mais, porque sempre que tá indo com coisa nova, só que eu não tenho como ir toda vez com coisa nova né, apesar que agora eu tô indo de moto nova. Só que não tem toda vez eu ir com um carro novo igual eles fazem né, eu não vou, não tem esse... Mas tá bom, nossa senhora né. Não então, aí eu também tô gostando de andar bastante de moto, vou curtir pra caramba a viagem né vai. É legal. O importante é chegar. Tá bomzão, você tá curtindo? Cuidado, cuidado, você vai pegar a chuva no caminho. É, não, já tô bem preparado, se eu pegar a chuva, pegou, molhou. Uma coisa que eu tô preocupado é o pneu de trás, que assim, esse pneu gente, igual eu já falei no vídeo lá indo pra lenda, é um pneu pra andar na estrada de terra. Como vocês podem ver ó, esses buracos, ele tá com bastante pneu ainda, mas esses buracos aqui, se fizer uma curva na chuva, é perigoso escorregar. Então eu vou devagar, vou tranquilo, se chover no caminho muito forte eu vou parar, vai ser uma aventura. E quando eu chegar lá, eu quero ver as reações do pessoal, de eu ir de moto, porque ninguém tá indo de moto mais, pararam de ir de moto. Foram, a última vez que foram de moto foi naquela temporada que todo mundo foi de moto, aí teve uma que o Thiago Reis foi de CB1000, Minta, ele foi de CBR1000, né, na vez que o Thiago foi, e aí depois eu fui dizer sozinho também. Então tá faltando essa ideia de a gente voltar de moto, então quero poder ir, eu vou curtir, vou aproveitar, cada um na sua, e bora que bora, que Deus nos abençoe no caminho, que a gente chegue lá inteiro. Bom, então é isso, vamos partir, vou ter que passar no bosto pra poder calibrar o pneu da frente, o pneu da frente tá meio vazio. Tchau mãe, tchau pai, com Deus, falou Diego, com Deus também, quer ir na minha garota? Tchau, tchau vocês. Não, tá, tá bem, tá bom, mas vamos que vamos, chuva ou sol, Deus quiser, não vai chegar lá, então. Tchau mãe, tchau pai, beijo, tchau, tchau, beijo, amo vocês, e vamos que vamos, mano. Esse pneu é bom pra isso, ó, é bom pra terra, mas pro asfalto é bom não, tchau. Que Deus nos proteja, e vamos pra nossa primeira grande viagem, sem ninguém saber que é pra casa do lago, Porto Rico. Então vamos que vamos, que Deus nos proteja, que começa a nossa grande viagem, nossa primeira viagem, né, com a moto, tô muito animado. Por mais que tá frio e tá ameaçando a chover, mas não tem problema, vamos que vamos, ó, vou ter que passar no poço aqui, como vocês podem ver, ó, pressão de pneu tá baixa. Opa. Vou deixar os pedestres, então vamos passar lá a abastecer, eu já vou, eu já vou zerar aqui, ó, pra gente ver quantos quilômetros vai dar, então zerei agora, distância zerada, a média também da gasolina, vamos zerar pra ver quanto que vai fazer. Pronto, tá zerado, agora a gente consegue ver quanto que a moto vai fazer até lá, né, de média de quilometragem, e quantos quilômetros vai dar daqui de Londrina até a nossa casa do lago. Então bora lá, que eu vou ter que parar pra abastecer. Vamos parar no poço pra poder abastecer, já vou completar, pra eu não precisar, eu acho que eu não preciso, vamos ver qual vai ser a autonomia da moto também, né. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Completa pra mim o Ford de gasolina comum? Boa, tranquilo. Deixa eu calibrar o pneu da frente, né, que é o pneu que tá, que tá murcho, e vamos partir viagem. Vamos ver com quantas libras tava, se o painel tá certo. 32 libras certinho, mano, igualzinho o painel. Vou colocar 38 agora. E não é querer desanimar não, começou já a dar uns pingos d'água pra querer molhar a nossa viagem. Tanque cheio, pneu calibrado, chuva, começando a chuviscar, mas vamos que vamos. E aqui que começa a nossa viagem, que Deus nos acompanhe, e rumo a Porto Rico, mano. Alguns acham que eu posso tá fazendo uma loucura, mas isso é história pra gente contar na nossa vida. História boa, história ruim, é história. Então vamos que vamos. Eu acho que frio não vou passar, porque eu tô até com calor. Essa jaqueta aqui é muito quente, eu só tô com uma camiseta por baixo, só isso. Mas tô com duas calças. Tô com essa calça aqui, que é uma calça que eu subi o pico do Paraná. O tênis que eu subi o pico do Paraná também, que ele não entra muito vento. Uma meia longa, uma calça de moletom por baixo, pra poder esquentar eu. Uma luva de couro, que eu emprestei do Renato. Já emprestei faz tempo, desde a época da Z, eu tô com ela. E é isso, mano, partiu. Começou a chuviscar, mas não dá nada. Tomara que só fique nessa chuvisqueirinha aí. Não pode chover grosso, se chover grosso, ferrou. Então é isso, mano, partiu. Vamos ligar aqui o piloto automático. Pra ela poder acelerar sozinho, moleque. Caralho, que gostoso. Tirando a chuva, o resto tá tudo top. Rapaz, sair pra lá tá grossa a chuva, viu? Olha, olha o tema. Aqui, ó, tá até que aberto aqui, ó. Mas lá, mano, lá tá uma chuva que Deus o livre, é isso. Tomara que ela vá pra lá, passe pra lá. Ou pra cá, né? Bicho de maria, agora começou a chover forte. Eu não andei nem 5km, mano. Nem a chuva. Mas é isso, tamo na chuva pra se molhar. Rapaz do céu. Achei que ia chover, mas não tão perto. Mas não tem problema, mano. Tamo aí, essa vai ser uma das aventuras, hein? Meu Deus, onde que eu tô com a cabeça? E agora eu vou devagar também, porque esse pneu eu não confio nele, não, mano. Esse pneu traseiro, olha. A caplanagem, ele é bom, porque o suco, ele é bem fundo. Mas pra escorregar também é dois palitos. Graças a Deus a chuva passou, mas a triste notícia é que eu vou virar pra lá. E lá tá fechado o tempo. E aqui tá aberto. Mas eu vou virar justamente pro tempo onde tá chovendo. E aqui tá aberto. 15 quilômetros e já teve de tudo, mano. Já teve sol, já teve chuva. Mas a moto é... Não tem, não tem, mano. A moto é muito boa, véi. Sem comparação. Que moto gostosa de andar, mano. É, caso, se eu tiver falando tempestade, olha, eu não tô mentindo, viu? Porque beleza, você tá de carro, você tá tranquilo, você tá suave. Mas tá tempestade mesmo, tá até... Agora que horas são da tarde, mano? Agora é 3h40 da tarde. Olha isso. 3h40. E olha o jeito que tá. E sem dizer que tá relampagando. Tá chovendo? Aí que tá chovendo. Vamos que vamos. Vamos no corredor aqui, vamos prestar atenção. Só que quando fica devagar assim, embaça a minha... Ai, meu Deus do céu. Quando fica devagar assim, embaça a fiseira. Eu tenho que abri-la um pouco. Uma triste notícia. Já começou a molhar meus órgãos. Tá molhado já. Sabe quando você entra na piscina e só molha a parte da cintura? A cintura pra cima? Então, já tô nessa parte. Mano do céu. Pior que assim devagar, pior que daí a chovendo... Oita, desgrama! Meu Jesus do céu! Olha o barulho do trovão. Ah, não. Agora eu tô fazendo motocross. Agora é trilha. Olha isso. Ainda bem que minha câmera eu coloquei num saco, mano. Ela tá dentro da minha bolsa, dentro de uma sacola. Pra não molhar. Porque minha bolsa vai molhar inteira. Rapaz, eu tô falando. Se não é tempestade, isso aqui é o quê? E minha bunda molhou tudo agora, mano. Agora fodeu. Rapaz do céu. Não tô mentindo, viu, gente. Eu vou ter que parar no posto. Vou ter que esperar, porque tá muito chuva. Olha isso. Tá perigoso isso, mano. Isso que eu não andei... Eu andei 16 quilômetros, mano. 16 quilômetros. Olha isso aqui. O barro que tá, olha aqui. Caralho. Nossa, podia dar uma trégua, né, mano, essa chuva. Agora eu já molhei a bunda inteira, mano. Minha bunda inteira tá molhada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar no posto ali, até porque minha GoPro tá com microfone. E ela, com microfone, ela fica um buraco. E nesse buraco pode entrar água. Então eu vou parar ali pra poder rever minhas coisas. Mano do céu. Quando você tem alguma coisa aqui, velho, é isso? O saco voou tudo, mano. Se eu mandar com força o acelerador aqui, a moto escorrega. Já vou até mudar o mapa dela aqui. Eu vou colocar no mapa de chuva. Nossa, meu amigo do céu. Que chuva. No mapa de chuva da moto, eu devia abrir uma capota, né, pelo menos. Rapaz, do céu. Olha, essa chuva eu não vejo faz tempo de carro. E bem na hora que eu vou de moto. Olha as árvores. Dá uma ligada nas árvores. O vento que tá fazendo. Olha isso. Olha isso. Rapaz, bate um vento do lado da moto. O que que é? A moto quer que tombar. Agora eu tô inteiro molhado já, mano. Só a parte de cima aqui não. Mas bunda, perna, pé. O tênis. O tênis virou já um aquário já. Vou parar no posto aqui pra eu poder ver a GoPro. Olha, mano. 20 km eu andei. Falta só 260. É chuva, hein? Deixa eu parar um pouquinho aqui, mano. Tá louco. Que chuva é essa, mano? Molecado do céu. Eu tô com medo agora de ficar embaixo desse posto aqui. Tá ventando demais, mano. E Deus o livre, cai uma... Cai um telhado desse que ainda tá frito. E de novo a pressão do pneu, velho. Ah, tá. Não, beleza. Achei que tivesse murchando da frente. Rapaziada do céu. Eu tô aqui faz uns 10 minutos já e não passa nem a pau. Olha lá a venta ali. A chuva não tá vindo assim de cima. Tá vindo de lado. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Bom, graças a Deus deu uma passada na chuva. Mas ainda tá ventando bastante. Olha pra vocês verem, molecada. Olha isso aqui. Se eu tô falando com a tempestade, vocês não tão acreditando? Porque o povo acabou com a palavra tempestade no YouTube, né? Ah, que tempestade, qualquer chuvinha foi um vídeo de tempestade. Mas olha isso aqui. Olha isso, mano. Olha aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Deus o livre. Rapaz, tá descendo um rio na rua. Meus amigos do céu. Vamos que vamos devagarzinho. Aproveitar que parou, né? Tá começando a limpar o tempo. Deu uma clareada, graças a Deus. Vamos devagarzinho. Por causa que até deve ter a coplanagem na pista, mano. Muita água. Choveu muito. Com muito pouco tempo. E tomara que meu áudio tá saindo, porque se não entrou água no buraco, no microfone, não falo nada. Isso. Chover não tem problema, mano. O problema é chover muito forte e com vento. Quase quatro horas da tarde. Vamos que vamos. Vamos ver que hora ainda vai chegar lá. Graças a Deus. O tempo tá abrindo pra esses lados. Ô, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. E isso tudo eu andei 24 quilômetros. É rir pra não chorar. Ai, que delícia. 30 quilômetros andado. Banquinho quentinho. Morroidinha quentinha. Gostosa. Acabei de ligar o aquecedor de banco. Liguei o da luva também. Tá muito bom. Meu Deus do céu. E tá 19 graus e meio, viu? Pra nós já é frio aqui. Então vamos seguir viagem. Ai, nossa. Eu posso estar sentindo o frio que tiver. Mas se a bunda estiver quentinha. É muito gostoso. É sério mesmo. Eles acertaram no ponto. Aquecer o banco e aquecer a mão. Ai, ai. Essa viagem vai ficar pra história. Tchau. Olha os caras aí, ó. E meu Deus do céu. Será que isso é neblina ou é chuva? Ai, é neblina. Achei que era chuva, mano. Não é isso. Do nada. Do nada a neblina. E ali pra trás tinha um carro, mano. No acostamento, assim, ó. Que tinha batido e tinha o pessoal atendendo ele. O pessoal do socorro. E nada de grave tem acontecido com o rapaz ali. E quando eu disse tempestade, molecada. É tempestade mesmo, viu? Não tô brincando. Essa chuva deve ter passado... A mesma chuva que eu peguei lá deve ter passado pra cá. Porque veio dessa direção vindo pra trás. E o negócio foi feio, mano. Aqui tá até neblina. Caramba. Vamos que vamos. Olha os amigos do Estadão passando aí, ó. É o sofredor de moto aí, ó. Oba! Cagou pra mim. Vamos agora chegar no segundo pedágio. Andamos 77 km só, mano. Já faz tempo que eu tô. Já faz uma hora a duração dessa viagem. Eu tô vendo tudo aqui pelo painel. E urgente, urgente. Eu preciso comprar um baú, mano. Igual o cara tá usando ali, ó. Igual da moto da frente. Um baúzinho ia resolver o meu problema aqui, velho. E eu ia poder colocar a câmera. Eu ia poder colocar as coisas que não pode molhar dentro, ó. Um baúzinho ia ser o top. Mas... Vamos deixar pra próxima. A temperatura tá a mesma, mas eu tô com o pé bem gelado, velho. Ficou a do vento, filho. Tá cheio de água, meu. O meu sapato tá cheio de água por dentro. Vamos lá. Falta só 200 km pra gente chegar lá. Vamos devagar de sempre. E vamos aproveitar pra acelerar aqui. Porque aqui o asfalto tá meio que seco. Vamos ganhar tempo aqui. Pra na hora que estiver chovendo ou o asfalto molhado aí, a gente... A gente maneira. Mas agora vamos aproveitar. E aproveitar também que na hora que escurecer, meus amigos, vai fazer frio, hein. Mas eu acho que eu vou chegar lá daqui mais ou menos umas 3 horas. Então vai ser mais ou menos umas 7 horas da noite. Tá escurecendo 5, então vai chegar lá e vai tá a noite já. Finalmente já quase que 100 km rodado. Chegamos na cidade de Maringá. Que é a cidade vizinha aqui de Londrina. Fica a 100 km de Londrina. E ainda falta pra gente 180. A viagem tá boa. Moto boa demais. A única coisa que eu não tô confiável é no pneu. Mas aí eu tô atento, tô tranquilo. Começou a chuviscar de novo. E parou. E tá frio, mano. Na verdade tá ficando mais quente. Tá com 21 graus agora, mas... A minha sensação é de mais frio. Porque a jaqueta vai esfriando, tudo vai esfriando aí. Só que a bunda tá quente ainda. E vamos que vamos, mano. Vamos lá. Vamos chegar nessa viagem. Tem alguns vídeos que eu quero fazer lá com a moto. Que é a cachoeira. Eu quero acordar mais cedo e acordar alguém com ela. Porque ela só tá solcando. Mas pra isso eu preciso chegar. Então vamos nessa... Nesse ritmo, sem correr. Que nós chega lá. Bom, daqui um pouco a estrada duplicada vai acabar. Daí vai virar uma estrada só. E eu vou parar lá no prato pra poder comer uma coisa. Vou dar uma paradinha, esticar as pernas. 135 km rodado. O último pedágio tá ali na frente. Mas o pedágio aqui do Paraná a gente não tá pagando mais. O pedágio tá aberto. Eu não sei até quando, né? Acho que até achar uma licitação e arrumar uma empresa que vai cobrar o pedágio. Mas por enquanto a gente tá passando assim pra pagar. Nossa, isso é bom demais, velho. Podia ser sempre assim, né? Em todo lugar. Viatrona da PRF aqui. Nossa, muito bonita essa viatura, velho. Muito bonita a profissão também. Então agora a gente se encontra lá. Vou só parar pra comer. Dar uma esticada nas pernas. Aí a gente vai chegar em Porto Rico. A gente vai chegar em Porto Rico. E você deve estar me perguntando agora. Renan, você não tá com saudade do seu carro não? Eu confesso que se eu falar que eu não tô, eu tô mentindo, viu? Porque tá frio. Só que assim, eu tô curtindo a viagem. Tá sendo uma viagem da hora, pelo menos pra mim. Uma experiência boa. Peguei uma chuva, uma tempestade no começo, peguei. Mas tamo aí, são e salvos, graças a Deus. E vamos chegar lá, mano. Acho que ninguém sabe, pelo menos. Pode ser que um ou outro desconfie que eu tô vindo de moto. Porque eu não tô vindo de carona com ninguém. Só que o mais importante é que eu tô achando legal pra caramba. Por mais que tá sendo assim, entre apas, um perrengue. Tá sendo muito gostoso porque a gente tira esse tema pra poder, mano. Passa um flash na cabeça da gente, passa um filme. Todas as coisas que tá errada a gente tenta resolver. E aí dirigindo a moto. Que esses pensamentos vão vir na cabeça. Já tô pensando em várias ideias de vídeo lá na Casa do Lago. Então é isso, mano. Vamos pegar agora a motoca, que já são 6 horas da noite. E ó, vamos ver qual que é a média que ela tá fazendo. Ó, até agora foram duas horas de viagem. Até que rendeu uma média de quase 100km por hora. 200km rodado. Então falta agora só 80km por mês pra gente chegar lá. E vamos antes que os frio mais. Ah, senta aí. Qual pedaço? E o pior de tudo tá sendo o meu pé. Ó o estado da minha meia. Pura água. Vamos seguir viagem, acredito que em mais ou menos uns 40, 50 minutos. Se eu conseguir manter uma média boa aí, a gente chega lá. E eu também não vou gravar muito mais na estrada. Porque a GoPro à noite não pega muito bem. A GoPro à noite já não grava daquelas coisas, né? Então agora daqui pra frente, é só chegando lá. Eu vou deixar a moto escondidinha. E vou entrar de casa meio desbaratinadinho. Porque amanhã cedo, né? Amanhã eu gravo vídeo chegando com a moto. Porque se eu chegar lá agora, entrar na garagem, não vai ter muita graça. Porque vai estar à noite. Então amanhã eu gravo esse vídeo. Não é que ninguém vai acreditar. Eu acho que a única que sabe é a Dani. Porque minha mala veio no carro dela. Ela trouxe no Fusca. Então acho que os outros meninos ninguém imagina. Então vamos que vamos. Tá frio. Já deu uma esfriadinha boa. E é isso, mano. Não sei se eu tô trazendo o melhor motovlog pra vocês. Mas é de coração. Eu tô curtindo pra caramba estar aqui. Por mais que eu tô passando um frio aqui. Agora tá meio friozinho. Mas tô curtindo demais, velho. Esse tem que curtir. Não adianta chorar. Não adianta... É uma coisa que eu quis vir. Eu quis vir de moto. Puder aproveitar a Tiger da melhor maneira aí. E tô aproveitando. Então bora que bora. E lá em Porto Rico, lá na Casa do Lago, a gente se fã. Mercado do céu. Ó, tem uma cobra aqui, mano. Acabei de chegar em Porto São José. Olha aqui a cobra. Olha isso. Olha a cobra aí, moleque. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu clarear ela. Mano, tem uma cobra aqui, velho. Do nada. Deixa eu clarear ela do outro lado. Pera aí. Não sei se tá viva, se tá morta. Deixa eu ligar o pisca-alerta aqui. Rapidinho, rapidinho. Olha aqui, mano. Eita, tá viva, viada. Tá viva. O Isa aqui, mano. Tá louco. Mano, a cobra aqui, velho. Finalmente chegamos, graças a Deus. Chegamos na Casa do Lago, já estamos dentro do condomínio. Depois de três horas de viagem, ó. Três horas, ponto dois. 282 quilômetros certinho. E quando parar a moto ali, eu quero ver a média que ela fez. Só que é o seguinte, eu não quero já aparecer ali de moto. Porque eu não quero gravar esse vídeo de noite. Então eu vou fazer o seguinte, como é meio de semana que eu tô gravando esse vídeo. E eu acho que não chegou todo mundo ainda, ó. Como vocês podem ver. Eu não sei se a GoPro vai pegar, mas só tá o Fusca. O carro do pai do Renato. E a Porsche do Thiago. Então eu vou fazer o quê? Vizinha, você mesmo disse que podia usar quando quisesse aqui, viu? Então, ó. Vou colocar aqui. Meio que desbaratinadinho aqui, ó. Aí, beleza, ó. Desculpa, viu? Você disse que pode usar quando quisesse usar. Então eu vou deixar aqui. Bom, então eu coloquei a moto aqui na casa dos vizinhos. Eu lembro que o vizinho falou que quando quisesse usar aqui, podia usar. Então, ó. E, ó. Não sujei o chão, tá? Ai, meu Deus do céu. Caiu uns pingos aqui. Amanhã eu passo um pano, viu? Então eu vou deixar aqui pra ninguém ver. Eu vou aproveitar que nem todo mundo chegou ainda. Como vocês podem ver lá, ó. Só chegou três carros até agora. Então falta o Léo, o Renato, o Boquinho com a caminhonete. Falta praticamente todo mundo. Porque não tem nenhum carro estacionado ali, ó. Na parte do terreno. Então eu já vou combinar agora com a Dani. Dizer que nós veio junto. Eu não sei se o Thiago ou o Gui vão cair nessa. Porque eles já estão ali. E agora falando da viagem da moto, né, Cadó? Foram 282 quilômetros. Uma média de quase 100 quilômetros por hora. E três horas de viagem. A média ela fez 18.9. Foi top demais a viagem. Graças a Deus correu tudo bem. Falando da moto aqui agora. Ela é econômica. Se for ver, uma moto 900 cilindradas fazendo 18, 19, tá bom. Quick shift maravilhoso. Piloto automático, nem se fala. Luva que esquenta. Ai, meu Deus do céu. Muito gostoso. Banco que esquenta. Ah, que delícia. Então é isso, mano. Vou deixando o vídeo por aqui. A moto se comportou muito bem. Foi uma viagem top demais. Pegamos uma tempestade no meio do caminho. Pegamos chuva. Mas chegamos aqui em São e Salvo. Com juízo e principalmente de moto, a gente chega em qualquer lugar. Moto é um negócio muito perigoso. Mas se a gente souber a usar, é lógico que acidentes acontecem. Mas se tiver juízo, você chega em quase qualquer lugar. Então é isso, mano. Deixa o vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like até o próximo vídeo. E fui.